Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês pessoal? Tudo jóia? Vou tá fazendo a troca do ninho aqui da gaiola 4, né? Pra poder higienizar, deixar os filhotes sempre no ninho limpo e já vou aproveitar pra dar papo pra eles também e aí vou resolver fazer o vídeo aí rapidinho mesmo, só pra vocês acompanharem, né? Vou pegar aqui o ninho. Olha aí, os 4 filhotões. Até que os pais notem aí que tem um ali que tá com o papo bem cheio, ó. Então os pais têm alimentado eles, né? Mas como eu falei, a partir do momento que você auxilia na papa, você faz com que eles desenvolvam mais rápido, né? E melhor, de forma igual aí. Então pessoal, ó, tá o ninho limpo aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu posicionar o celular diferente aqui. Eu vou tá pondo aqui as bolinhas de gude limpa, né? As burquinhas. E aí colocar eles no ninho limpo. A burquinha, o pessoal que perguntou aí, né? Ela serve de apoio pros filhotes pra evitar que a fêmea às vezes deite muito em cima deles ali, pra evitar que eles fiquem com a perninha torta, né? Ou com a perna muito aberta. Então a gente sempre deixa esse apoio embaixo do ninho aí. Então tá aí, ó, os 4 filhotões. Aproveitar pra dar a papinha pra eles aqui. E aí E aí E aí E aí Notem como esse aqui ele está bem maior que os demais né pessoal Como eu comentei essa foi uma ninhada que nasceu no domingo passado O primeiro ele saiu no domingo bem de manhãzinha E os demais já saíram no finalzinho do dia quase noite Então notem como um dia aí já dá uma diferencinha boa né Ele está bem maiorzinho que os demais Quando ele saiu no domingo Eles são novinhos assim eles ficam meio bobinhos no ninho né Fica balançando para lá e para cá É até difícil para dar papo Então você tem que dar um apoio aqui com o dedo às vezes ó Para ele firmar ali para você conseguir tratar ele Deixa eu ver esse pequenininho aqui Esse aqui não tinha comida ainda Sempre importante também pessoal dar uma olhada né no geral Ver se todos comeram Senão vai sempre ficando um para trás aí né No desenvolvimento E o canário ele desenvolve muito rápido De um dia para o outro você já viu uma diferença muito grande Em termos de crescimento mesmo né O tamanho do filhote De um dia para o outro ele já dá uma mudança muito grande Então é isso pessoal Estão aí todos de papinho cheio né Olha lá Todos alimentados Agora devolver eles ali para o casal né E mais Mais a tarde aí a gente fornece a papinha novamente para eles Bacana Então é isso aí Compartilhando com vocês Espero que vocês tenham gostado né Se você gostou aí do vídeo Não esqueça de deixar aquele like O like fortalece bastante aqui o canal né Como eu sempre falo Através do seu like Que o YouTube indica Acaba indicando o vídeo A que outros conheçam aí o canal Bacana Então é isso Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Valeu Tchau 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 Tchau